Pode ser? Ah, é atrás de você? O que é isso atrás de você? É o seu armário? Não vou nem pedir pra abrir, porque deve estar uma bagunça, não é? Bom, então esse kit aqui, ó, que não é fornecido pelo exército, tá, pessoal? Mas eu achei bem bacana, porque o espaço é pequeno, né? Dá pra você colocar nesses potinhos aqui, ó. Cada potinho desse aqui, um kit diferenciado. Inclusive o de camuflagem dá pra ficar aqui dentro. Ele fica bem acondicionado contra a umidade, chuva, vai na mochila. Ocupa pouco espaço e é bem leve, né? Esse kit daqui, então, eu vou fornecer, que eu não vou ficar com ele. Eu vou fornecer pra um guerreiro que vai fazer o campo. Semana que vem ele vai fazer o campo e a gente vai perguntar depois pra ele se foi útil, né, esse kit aqui durante o acampamento. A ideia é essa, eu vou entregar, ele vai levar pro campo e a gente vai conversar com ele depois do acampamento se foi, se ele, o que que ele utilizou desse kit aqui no dia a dia do campo pra gente ver depois se vale a pena mesmo levar esses kits pra acampamento ou não, tá? Então a ideia é essa, eu vou entregar pra um recruta e a gente vai avaliar depois do campo se foi necessário. Valeu? Vamos acompanhar, então. Bom, agora aqui, ó, aqui tá o recruta que vai testar. Aqui está o recruta que vai testar o kit aí, combatente. Pega o seu kit aí. Qual vai ser a sua missão? Testar o kit, senhor. Testar o kit no campo. Você vai montar esse kit do seu jeito agora, tá certo? Vai levar pro campo. No final do campo a gente vai conversar sobre se foi interessante ou não esse kit aí. Beleza? Pode ser? Ah, é atrás de você? O que que é isso atrás de você? É o seu armário? Não vou nem pedir pra abrir porque deve estar uma bagunça, não é? Boa sorte com o seu kit aí. E a mochila, já levou? Tá levando hoje, senhor. Tá levando hoje? Beleza, boa sorte então. Brasil. Brasil. Brasil.